Oi pessoal, hoje eu vou transformar a palavra Bob em um Bob Esponja. Espero que gostem, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Oi pessoal, hoje eu vou transformar a palavra Bob em um Esponja Bob. Eu espero que você goste e compartilhe com seus amigos. O que você goste e compartilhe com seus amigos? O que você goste e compartilhe com seus amigos? O que você goste e compartilhe com seus amigos? O que você goste e compartilhe com seus amigos? E não esqueçam de ativar o sininho para os próximos vídeos. Até mais!